Eterno Deus, tem algum momento em nossa vida que a gente fica desnorteado, completamente sem rumo, porque as provas são tão grandes que a gente não sabe para que lado seguir, o que fazer, qual decisão tomar na vida. Senhor, quem deseja levar a vida com sinceridade, com honestidade, seguindo os seus preceitos, está sofrendo, porque vivemos em um mundo onde os valores estão completamente invertidos, as verdades estão tomando o rosto de mentiras e as mentiras estão tomando rostos de verdades. A vida material também nos oprime de uma maneira muito grande. Há muitas famílias sofrendo, padecendo necessidades, esperando um socorro, uma providência sua, Senhor. Por isso, através dessa oração, nós te pedimos, tanto na parte material quanto na parte espiritual, dá-nos um norte, não se esqueça de nós, resplandeça sobre nós. Precisamos da Tua luz, precisamos das Tuas mãos estendidas, da Tua Palavra em todos os sentidos. Precisamos, Pai amado, ser guiados pela luz do Santo e Bom Espírito. Precisamos, Pai amado e Santo, ter as palavras em nossas bocas, no momento certo, para que a gente nem deixe de fazer a justiça e também não pratique a injustiça. Eterno Deus, te pedimos neste momento, visita todos aqueles que, embora estejam no meio de tanta gente, vivem agora uma profunda solidão. Alguém ainda não entendeu o problema dessa pessoa, não entendeu, Pai amado, que ela está passando por um processo difícil. E muitos passam por isso, ficam em silêncio, não tomam a liberdade de ninguém para confessarem o que estão passando. Estão profundamente confiados na Tua misericórdia, na Tua compaixão. Porque nós, Pai amado e Santo, Te temos como nosso verdadeiro amigo. Tem coisa que a gente quer dizer para alguém, mas não temos confiança, não temos segurança para fazer isso. O nosso recurso é Te buscar, ó Deus, confiar a nossa inteira vida para o Senhor, entregar a Ti os nossos caminhos, esperarmos na Tua Palavra, acreditando que o Senhor, na hora certa, no tempo certo, no lugar certo, será providência na nossa vida. Os adversários estão nos espreitando, os adversários de nossa alma. Mas nós cremos, Pai, que diante deles, o Senhor nos preparará uma mesa farta. O Senhor derramará do céu um óleo que nos ungirá, o óleo da alegria, o óleo da fé, o óleo da esperança. E nós vamos dar a volta por cima. Aquele e aquela que está chorando, Senhor, sem destino certo para a vida. Visita esses corações agora. Não deixe os Teus filhos tomarem um caminho errado. Não deixe os Teus filhos fazerem algo que vá contradizer, algo que não é compatível com a Tua santa e bendita Palavra. Senhor Deus, como diz o salmista Davi, esperar na Tua salvação não é fácil. O nosso coração desfalece esperando por essa salvação. A gente é carne, a gente é fraco, a gente se desespera, é tomado pela ansiedade. As noites de sono ficam cansativas, mal dormidas. No outro dia, só o Senhor sabe como a gente acorda. Querido Deus, toma providência na vida daquele que está clamando, pedindo socorro. Quantas pessoas estão endividadas, não sabem o que vão fazer para pagar as suas dívidas, estão até sendo perseguidas. Quantas pessoas estão passando por outros tipos de problemas, principalmente familiares, não estão conseguindo ajeitar a casa, ajeitar o seu lar. Estão contando com uma guia Sua, com uma instrução Sua, com uma revelação, Senhor, para que elas tomem ali atitudes corretas e a Sua família volte a ser uma família de pais, uma casa de aconchego, uma casa de abraço, como sempre foi. Senhor Deus, visita agora aqueles que estão desempregados, desesperados, Pai. As contas vencendo, outras já venceram, a dispensa esvaziando, outras dispensas já estão vazias. Já tem criança, Senhor, chorando de fome, pedindo alguma coisa para o pai, para a mãe. Eles não têm onde lançar a mão, Senhor, para recolher ali algo para dar para os seus filhos. Oh Deus, envia um anjo lá, faz uma obra, supra as necessidades, enche os armários. Oh Senhor, que essa oração seja ouvida. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai operar na vida de alguém que está aqui sofrendo, mas está com fé, que o Senhor vai aparecer. E eu ainda vou ler nos comentários desse canal obras gloriosas. Os irmãos vão falar, Irmão Ignaldo, orei junto de você, Deus me ouviu, Deus apareceu, a porta de emprego abriu, a saúde voltou, a alegria retornou, a noite fria foi embora, um novo dia chegou, agora não está sendo tempo de espalhar mais nada, estou ajuntando na minha vida. Oh Senhor, faz isso por nós. Uma coisa só te peço para encerrar essa oração, não deixa teus filhos desanimarem, não deixa ninguém desistir dos seus sonhos. Deus, por favor, por favor, Pai, renova as mentes, os corações, a fé e a esperança do teu povo. Não só daqueles que são o seu povo, quanto as pessoas que ainda não te conhecem, precisam de uma ajuda, precisam de uma providência. Visita toda a terra, todas as pessoas desse mundo, Senhor, e ajuda elas. Aqueles que são injustos, mostra o caminho da justiça. aqueles que são justos, mas ainda não te conhecem, que eles te encontrem em breve tempo e também possam, na data programada por ti, estarem te servindo na face dessa terra também. Eterno Deus, somos gratos, porque mais uma vez o Senhor nos ouviu. Tudo o que te pedimos foi em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. O Senhor te pedimos Amém. Amém. Amém.